Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Moraes, aqui do canal Rosa de Pedras suculentas e hoje estou mostrando aqui pra vocês, pessoal, essa bancada que eu tenho no meu muro. Aqui tem poucas pendentes que eu comecei agora e aqui são plantas, não sei se vocês notam a semelhança entre todas elas, é que os vasos são todos de barro. Alguns ali no final da bancada eu coloquei uns potinhos até pra pegar o solzinho da manhã, mas a maioria aqui, a maioria não predomina totalmente aqui, os vasinhos de barro. Então por que gente que eu estou mostrando isso pra vocês? Porque ontem foi dia de rega aqui em casa, né? E dia de rega aqui nós fazemos em duas etapas. O vaso de barro, por ter uma absorção muito maior da água, então requer uma rega com maior frequência. Então aqui, essa rega eu fiz com oito dias e assim estourando porque não dava pra passar mais. Então fica a dica aí pra vocês, né? Que nem todos os vasos, os vasos e as plantas tem as mesmas características. Então é um fator muito importante de se observar, né? Pra que você não tenha nenhuma, que você não deixe a sua planta morrer em função de uma rega errada, né? Ou excesso ou falta. E falando sobre os vasos de plástico, gente, pega um vaso proporcionalmente do mesmo tamanho que os vasos que você tem de barro e regue os dois no mesmo dia. Faz um teste. Depois você coloque o dedo depois de cinco, seis dias e vê a diferença de umidade. Então o vaso de barro, ele vai estar seco. E o vaso de, o potinho de, ou o vaso de plástico, ele ainda vai ter umidade no substrato. Tá bom? Essa é a minha dica, espero que vocês aproveitem, né? É uma dica simples, mas é muito importante. Olha, só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, pra ser mais objetiva, né? Eu coloquei aqui um do lado do outro. Esse é um vasinho de barro e esse é um outro, né? Que tem um cachepozinho e aqueles potinhos de plástico, aquele que geralmente a gente compra as plantas. E eu tenho duas agavoides, né? A estrela, que é o de plástico, e a lipstick, que é a recém-chegada no vasinho de barro. Então o que que eu vou fazer, gente? As duas tiveram as regas feitas no mesmo dia, né? Ó, esse aqui eu tô colocando, ó, é só fazer isso, tá? Coloca o dedo lá dentro, ó, pra você ter uma noção. E olha como saiu o meu dedo. Tá sujo, né? Então, mão direita e agora mão esquerda. Não tem nada na minha mão. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? O que que saiu? Ele saiu vestígios do substrato. Porém, vou colocar os dois aqui, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. É exatamente isso. Gravar sozinho é uma beleza, né? Exatamente isso. Mesmo que eu limpe esse daqui, né? Ele vai continuar com sujeira, com vestígio de barro, de terra. E aqui, né? Já uma sujeira bem mais fácil de tirar. Então, o que que acontece? Tá hidratado ainda, né? O vaso da lipstick. Não está totalmente seco, porque não é tempo de regalo ainda, né? E aqui, a rega vai ter que demorar aí, mais ou menos, uns 4 a 5 dias, mais ou menos, pra ser regada novamente. Vamos pôr aí mais dias. Vamos pôr uns 7 dias, mais ou menos, pra fazer uma nova rega. Então, esse, a gente sabe que vai demorar muito mais pra ser regado, né? E esse daqui, um tempinho menos. Até porque, com o passar do tempo, o sol aquecendo o vaso, ele suga a umidade que tem dentro do substrato. Por isso que é um vaso ideal pra suculentas, né? Ele não deixa o substrato ficar encharcado, porque ele chupa, ele absorve isso, né? Então, é isso, gente. Essa é a minha dica sobre regas, né? Então, lembrando que vasos de barro, o tempo de rega é menor, principalmente, se esse vaso estiver exposto, né? A sol pleno. E rega com vasos de plástico, a rega é mais prolongada, porque demora mais pra secar esse substrato. Então, seguindo aí o passo a passo, a regrinha, né? Do dedômetro, vocês não vão falhar aí na rega de vocês, tá bom? Então, aqui em casa, nós nos programamos. Regas de potes de barro no dia e regas de potes de plástico em outro dia, em vasos de plástico em outro dia. A gente coordena isso pra que ninguém fique sem água e ninguém morra encharcado, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. São simples, né? Mas são essenciais pra gente manter as nossas plantas bonitas e saudáveis. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Não esquece, vai lá, dá uma curtida, compartilhe, se inscreva. Nós aqui do Rosa de Pedras Suculentas agradecemos imensamente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.